Ai, ai, olha só, vamos falar do árbitro equatoriano que vai apitar o jogo do Grêmio amanhã? Carlos Vera que não traz boas recordações pro Grêmio, né? Vocês lembram desse jogo? Ah, essa aí foi, essa aí foi dura. Eu ia dizer, mas faz tempo que o Chico não tem uma restrição com o árbitro. Que jogo é esse aí? Que jogo é esse? Não, não. Grêmio Milionários Sul-Americana 2012, né? Ah, essa aí foi dura. Ah, mas foi pênalti. Não foi nada. Não foi nada. Ela insegura, o cara dá uma valorizada, né? Foi pênalti. Valoriza, mas foi pênalti. É o Renteria esse aí? O Renteria faz o gol de pênalti. Esse lance só deu problema que foi na área, que se fosse no meio do campo. Chico, especialista de arbitragem, gostaria de ouvir a tua opinião sobre esse lance. Não interessa. Ah, viu, viu. Viu só o que o Ribeiro falou na internet. Se esse lance fosse no meio do campo, ia ser marcada a falta em 500 com o time. Mas esse jogo, esse jogo... Esse aí tava impedido. Esse jogo... O Renteria marcou dois gols, né? O Grêmio foi eliminado. O jogo terminou em confusão com o Elano chutando o assistente. Sim, sim, sim. Depois o Elano conseguiu ser absolvido ainda. O Baldassi esquece que nós somos prejudicados pela arbitragem desde 1903, Baldassi. Nossa! O Grêmio ganha, empata ou é prejudicado pela arbitragem? Olha, é... Pois é. Ah, foi o jogo que o Simon bateu no cara. Não, mas quem chutou foi o Elano, na verdade. Ah, deixa ser o Simon, cara. O Elano vem por trás e chuta o bandeirinha e chuta. Isso. Ah, meteu um três dedos no bandeirinha. E o Elano não tomou nenhuma suspensão. Impressionante. Nenhuma. Impressionante. E jogou contra a LDU. Dessa vez o Simon não foi protagonista do lance. É verdade, é verdade. Depois o Luxemburgo também se envolveu numa confusão. É, o público soldado do Luxa, cara. Esse é o jogo que o Luxa... Foi contra o Ashpato. Que o Luxa cai. É, que o Luxa comenta. Ah, é verdade. Foi no Luxemburgo. Não foi contra o Ashpato, na Libertadores. Ah, é verdade, é verdade. Foi contra o Ashpato, o último jogo da fase de grupos lá. Ah, lá no jogo. O que é que o Luxa está fazendo aqui, sabe? Ali ele está tirando os jogadores. Não, eu só pedi hoje, cara. Pescando. Ah, hoje deve estar em casa, né? Ou seja, o árbitro equatoriano costuma dar bolo. Não, mas ele apitou bem o jogo. Ele teve muita confusão. Eu ouvi. Mas o Chico Garcia se formou em arbitragem. Não vê que o cara comentava, rapaz. Pô, mas que coisa, tio. Eu bruxo. Tu faz uma reunião disso, seguinte. É, exatamente. O Chico aqui, falei, tu vem pro programa e faz o contrário. É, eu não estou dizendo nada. Não, já falou tudo o que tinha que falar, agora não precisa falar mais nada. Comberta, acabado. A Débora Jefferson disse que ainda quero ver esse time com dois volantes e dois meias, Alan Ruiz e Dudu, e na frente Barcos e Luan. Mesmo sendo lá na Argentina, seria um bom teste. Três volantes vão acabar chamando o Nilson pra dentro do campo do Tricolor. O Nicolas Dávila, da mesma maneira que jogou contra o Nacional do Uruguai, e o Matheus Morozini quer ver o Grêmio. Tem que dar uma de alá Celso Rote. Bora fechar o time e segurar os três volantes lá atrás. O Celso Rote é injustiçado, né? Tu imagina se o técnico é o Celso Rote e ele faz isso pro jogo. O Renato usou três volantes e três zagueiros ano passado. Fala uma coisa forte agora. Fala uma coisa forte agora. Se o Grêmio jogar retrancado lá, toma um dos três. Mas, exatamente. E outra coisa, não vai jogar retrancado, porque duas das três peças de marcação do meio campo do Grêmio são peças com uma capacidade muito boa de contenção, mas de chegada e controle de bola também, que é o Ribeiros e o Ramiro. É difícil caracterizar como três volantes, porque eles nasceram três volantes. Mas tem o Ribeiros e o Ramiro, então o Ribeiros chega mais na área que qualquer meia do Inter. Tem um jogador que tem que ser controlado nesse jogo. Tem que jogar com o dispositivo, quando der quatro passos a mais, dispara no... Edinho. Esse tem que ser controlado. O ideal pro Edinho é o seguinte... O Edinho não pode ficar solto, não pode se emocionar, porque ele pega a bola e se emociona. É, é. Ele é um baita destruidor, ele é um dos melhores destruidores hoje do futebol brasileiro. Só que ele... O Edinho tem que ter uma reunião no vestiário, o Grêmio dizer o seguinte, Edinho, quando for pra destruir, é contigo e ninguém vai chegar perto. Só que tu não pode dar um passe de mais de dois metros, lançamento nem pensar, e tu vai jogar nesse quadrado aqui, que tem 20 metros quadrados. Só aqui. Que injustiça. Daqui a pouco o Edinho acerta um chute a longa distância. Não, vai acertar. E nós vamos lembrar pra vida inteira. Não é ele que tem que acertar o chute, quem tem que acertar é o Ramiro, que tem essa característica e tem que aparecer pra chutar. Também, mas eu até acho que não é ele, não é? Calma, pode ser ele, sim. O Alain Ruiz, por exemplo, tem um outro... Eu esqueci de uma coisa. O Alain Ruiz tá com sorte. Tu vê, aquele último gol que ele fez, ele chutou errado e a bola entrou, cara. Sorte, Ribeiro. Tem que contar. Excelente. Vamos lá. Obrigado.